Mais do que simplesmente ensinar yoga, o professor Hermógenes dedicou sua vida a promover o bem-estar físico e espiritual das pessoas. Para saber um pouco mais sobre esse precursor da yoga no Brasil, o TripTV conversa agora com Bárbara Tavares, diretora do filme Hermógenes, professor e poeta do yoga. Em junho de 2012 a gente começou a falar com o Instituto Hermógenes, em setembro a gente começou a filmar, setembro de 2012. E a gente entrou em contato com o Hermógenes, visitamos o Hermógenes algumas vezes na casa dele. Inclusive no filme tem as últimas aparições públicas dele, no Retiro, no interior do Rio de Janeiro, na Academia Hermógenes lá no centro. Teve uma menina que a gente entrevistou que ela falou, a minha professora de yoga sempre dizia que você começa na yoga pelo amor ou pela dor. No caso do Hermógenes ele começou pela dor. Com 35 anos descobriu uma tuberculose muito avançada e ele estava fazendo tratamentos da medicina ocidental, da medicina normal, pneumotórax. E ele, naquela época, o que era receitado, além de toda a medicação e tal, era muito repouso, uma alimentação até exagerada. Então ele disse que, ele até fala isso no filme, ele ficou com sobrepeso, uma barriga enorme, porque ele não se exercitava e comia muito, era muito repouso. E aí ele descobriu um livro e começou a ler os livros de yoga e começou a praticar em casa. Ele fala que a yoga curou da cura, que na verdade, teoricamente, ele estava curado, mas era uma cura que ele estava muito debilitado. A saúde dele estava muito debilitada, a saúde de forma geral, não só a tuberculose. E aí a yoga trouxe isso, trouxe um exercício que trouxe flexibilidade, criatividade, ele trouxe um bem-estar. E eu acho que isso que eu sentia lá no início, nas alas de yoga, você sai de bem com a vida. Yoga não é uma religião entre outras. Yoga é um processo de religação, que a palavra religião é religare, em latim, religação. Religação do homem com a sua própria divindade. Só que naquela época, primeiro que ele estava saindo de um quadro muito grave, então ele tinha que fazer repouso. E depois o yoga era uma coisa muito diferente, então ele realmente fazia de escondido no banheiro. Trancava a porta, porque ninguém podia saber que ele estava fazendo aquilo. Porque a princípio, aquilo ali não era uma coisa que seria bom para a saúde dele, né? E aí ele descobriu que não, que aquilo ali é que ia salvar ele, ia curar ele de verdade. Eu acho que o professor Hermógenes, ele, com as palavras dele, ele faz com que a gente acredite aquela coisa de olhar para dentro. Você olha para si mesmo e encontra a sua própria força, o seu próprio equilíbrio, a sua própria paz. As pessoas se sentem mais fortes, mas não fortes, uma frase que ele usa. Que ele não faz yoga para ficar melhor do que os outros. Ele faz yoga para ficar melhor para os outros. Até certa altura da minha vida, eu desenvolvia o tipo normótico. Eu ouvi falar dessa doença, normose. Que é um outro termo que ele foi um dos criadores, que é a doença de ser normal. E uma coisa que ele pediu, ele falou um dia para mim, não faz propaganda de mim, que esse filme não seja uma propaganda. Não sei se a gente conseguiu, né? Porque a gente gosta tanto dele.